Olá turma, tudo bem com vocês? Mais uma aula de química com o professor JP, beleza? E hoje nós vamos fazer uma miscelânea de exercícios, resolver exercícios sobre os gases. E para começar eu trago aqui uma questão que apresenta a equação geral dos gases. Vamos aqui por parte, equação geral dos gases, transformações gasosas, densidade relativa e a densidade de um gás, misturas gasosas e equação de Clapeyron. Então nós vamos fazer uma abordagem com lista de exercícios, tá? Apresento o exercício, explico para vocês e assim a gente vai tirando dúvidas em relação aos conteúdos já trabalhados, beleza? Então vamos lá. Quando for a equação geral dos gases, nós temos P1 vezes V1 dividido por T1, que é igual P2, que é o segundo estado de um gás, dividido por T2. Esta é a equação geral dos gases. Por ser uma equação geral dos gases, acaba você relacionando a transformação gasosa que ocorre, se for isotérmica, isobarica ou isovolumétrica, tá bem? Onde uma dessas constantes, uma dessas variáveis, perdão, pressão, volume e temperatura, ela é constante em uma dessas transformações gasosas, tá? Então uma fórmula geral que abrange especificamente cada transformação dessa gasosa. Bacana? Então essa primeira questão. Certa massa de um gás ocupa um volume de 10 litros à temperatura de 27 graus Celsius, beleza? E pressão de 150 milímetros de mercúrio. Então para esse primeiro estado inicial, final dessa transformação gasosa, você tem volume, temperatura em Celsius, você tem que transformar para Kelvin, somando com 273, que é o zero absoluto na escala de Kelvin, e a pressão foi dada em milímetros de mercúrio. Certo? Pergunta. O volume ocupado, então ele quer saber o segundo, o volume, pela mesma massa desse gás, a quantos graus agora? 47 graus Celsius e 200 milímetros de mercúrio. Será de quantos litros? Aí nós vamos agora aplicar na fórmula da equação geral e analisar as variáveis que cada uma apresenta. Então você tem pressão inicial, volume inicial, dividido pela temperatura inicial. Isso se refere ao primeiro estado. Segundo, a pressão final, volume final, dividido pela temperatura final. Basta agora você fazer a substituição, para poder chegar à resolução do problema. Pressão inicial. A pressão inicial, 150. Tudo bem? Volume inicial. 10 litros. Temperatura inicial, 27 graus Celsius. Mas nós sabemos que para transformar em Kelvin, você tem que pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. Então, transformando para Kelvin, a temperatura em graus Celsius no primeiro estado, 27 graus Celsius, mais 27 graus Celsius, mais 273. Quando você somar isto, a temperatura em Kelvin, deu quanto? 300 Kelvin. Então, isso aqui eu posso dizer que é a temperatura inicial. Aqui nós estamos aqui substituindo a temperatura do primeiro estado desse gás. A gente chama o estado inicial, o estado 1. E aqui eu coloco o quanto? 300. Que é igual. Agora vem a interpretação do problema na segunda parte. Dizendo o volume ocupado. Ele quer saber o volume ocupado. Pela mesma massa desse gás. Nós não sabemos quem é o gás. Se é nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, metano, enfim. Ele não citou o gás. Diz que tem a mesma massa. Tudo bem. O que é que acontece? Só que a pressão da segunda fase, vale quantos milímetros de mercúrio? 200. O volume a ser ocupado. Então, nós vamos determinar o volume final. E a temperatura? 47 graus. Então, nós vamos fazer do mesmo jeitinho que nós fizemos para o 27 graus Celsius. Tudo bem? Fazendo aqui no cantinho. Então, você tem temperatura em Kelvin, que é igual a 47 graus Celsius, mais 273. Temperatura em Kelvin é igual, somando isso aqui, 47 com 273. 7 mais 3, 10. Vai 1. 4 mais 7, 11. E 1 que subiu, 12. 2 com mais 1, 320 Kelvin. Então, você acaba de encontrar o que nós vamos substituir lá pela temperatura final, 320 Kelvin. Tudo bem? Aí traz para cá. 320 Kelvin. Agora, é fazer a operação matemática. e aí você agora vamos resolver a questão. Vou apagar aqui o ladinho da direita, para a gente proceder aqui no cálculo. Então, vamos lá. 150 vezes 10. Você pode fazer de maneira direta, pode fazer passo a passo. Eu prefiro fazer passo a passo para você de lá ter uma compreensão melhor do problema. 150 vezes 10. 1.500. Multiplicou, tá? Dividido por 300. 200 vezes V2. mantém. 200 vezes V2. Dividido por 320. Ok? Aqui a gente pode simplificar. 2,2 vezes 0 de cima com 2,2 de baixo. 15, dividido por 3, 5. 200 vezes V2. Dividido por 320. e 20. Quando não tem aqui é 1, você faz produto dos meios vezes o produto dos extremos. 200 vezes V2 que é igual 5 vezes 320. 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 3, 15. E 1 que subiu, 16. 1600. Então V2 é igual 1.600 dividido por 200 que ele está multiplicando, passa a dividir. Então o volume aqui a ser ocupado corta os dois zeros para facilitar 16 por 2 você encontra 8 litros. Então o volume a ser ocupado é igual a 8 litros. Tudo bem? você chegou a esta conclusão substituindo essa parte na fórmula da equação geral e encontrou o volume final de 8 litros. porque você tinha inicialmente 10 litros a pressão de 150 fazendo aqui uma interpretação 150 quando você aumentou quando você aumentou a pressão no segundo estágio segundo a lei de boire boire quando você aumenta a pressão olha o que aconteceu com o volume diminuiu inversamente proporcional a lei de boire e mariótico certo? Ele diz que quando aplica uma pressão o volume diminui quando você diminui a pressão o volume aumenta então se aqui aumentou a pressão nesse problema aumentou a pressão você tem um volume reduzido 8 litros comparado inicialmente que era a 10 litros e também o aumento da temperatura aumenta a temperatura aumenta ou diminui o volume neste caso aqui a gente tem um volume reduzido tudo bem? Então essa primeira questão aí o que pedia era o volume a ser ocupado e acabamos encontrando aí o volume igual a 8 litros na equação geral dos gases falar de equação geral dos gases é você relacionar as três variáveis pressão volume temperatura sempre analisar esses três e lembrando temperatura em Kelvin e aí é uma substituição que você faz o antes a condição inicial e depois a condição final e uma dessas variáveis elas são pedidas no exercício tranquilo? vamos fazer mais uma a outra questão número 2 vamos colocar ela aqui um gás ideal inicialmente então se ele está já dizendo aqui inicialmente então nós podemos analisar o que? o estado número 1 a uma pressão então vamos colocar aqui a uma pressão 1 de quanto? a pressão de 20 ATM então tem a pressão de 20 ATM temperatura 1 também 27 graus Celsius tem que converter para Kelvin e volume de e volume inicial de 0,02 metros cúbicos diz que é submetido a uma transformação elevando o seu volume para agora vai elevar seu volume então como já é a segunda parte do problema você já vai elevar o volume que é o segundo estado para 0,04 metros cúbicos a uma pressão a uma pressão de quanto? 30 ATM 30 ATM nestas condições é possível afirmar que sua temperatura final em graus Celsius ele quer saber a temperatura final em graus Celsius correto? analisando bem essa situação aí é um problema aqui que eu fiz uma reduzida na hora de copiar um gás ideal inicialmente a pressão de 20 ATM temperatura de 27 graus Celsius então nós já podemos fazer aqui 20 graus Celsius vai ser igual a quantos Kelvin? 300 porque você vai somar 27 com 273 tá? então você somou 27 graus Celsius mais 273 resolvendo deu igual a 300 Kelvin volume de 0,02 então ó mais uma vez a equação geral dos gases olha lá V1 V1 dividido por T1 V2 vezes V2 dividido por T2 e agora fazer a substituição fazer a substituição das variáveis pelos seus valores a P1 quantos ATM? 20 volume inicial 0,02 metros cúbicos a temperatura da do gás aqui inicialmente vale 300 Kelvin foi convertido que é igual a segunda pressão diz que é igual a 30 ATM e o V2 aumentou o volume diz que elevou para 0,04 dividido pela temperatura veja que aqui a temperatura eu vou colocar ela está em que? em Kelvin aí nós vamos achar também a temperatura final em Kelvin aí quando achar em Kelvin e ele pede ela em grau Celsius eu volto para a fórmula e faço a subtração de 273 Kelvin aí eu acho a temperatura em graus Celsius e agora as operações matemáticas para resolvermos 20 vezes 0,2 0,02 vou pegar a calculadora para poder aqui já adiantar o nosso tempo da aula tá? 20 vezes 0,02 é igual a 0,04 sobre 300 Kelvin que é igual 30 vezes 0,04 30 vezes 0,04 1,2 dividido pela temperatura 2 produto dos meios vezes produto dos extremos então aqui eu tenho 0,04 vezes T2 que é igual 1,2 vezes 300 360 temperatura T2 que é a final 360 passo 0,04 que tá multiplicando é dividido e aí você encontra a temperatura final de 360 dividido por 0,04 900 o que? 900 Kelvin encontrando 900 Kelvin só que ele pede a temperatura em graus Celsius e se ele quer a temperatura em graus Celsius nós temos TK temperatura qualquer em graus Celsius Teta do zero graus Celsius mais 273 essa é a fórmula TK 900 que você acabou de encontrar por que você está fazendo isso aqui professor JP? porque ele pede a temperatura em graus Celsius tá? poderia ter começado com graus Celsius terminar com graus Celsius mas a regra matemática pede começamos em Kelvin e lá no final se ele quer em Celsius é mais fácil eu converter também então aqui eu tenho a temperatura que eu quero em graus Celsius mais 273 resolvendo aqui faz 900 menos 273 que é igual a temperatura em graus Celsius resolvendo isso aí passando pra cá temperatura em graus Celsius é igual 900 menos 273 vai dar 600 e 27 confere aí para nós se realmente chegamos aí a temperatura de 627 graus Celsius beleza então chegamos a conclusão elevou-se o volume para 0,04 pressão também foi elevada de 20 foi elevada para 30 o volume de 0,02 também aumentou para 0,04 a temperatura que era de 27 graus inicialmente chegou a 627 graus Celsius beleza se você analisar em Kelvin a temperatura inicial 300 Kelvin e a temperatura final 900 Kelvin então chegamos mais um exercício em que pede para determinar a temperatura no segundo estado desse gás onde se elevou todas as variáveis comparada ao primeiro e aplicando sempre a equação geral dos gases para você encontrar uma das variáveis certo pessoal então aqui é só uma questão de interpretação da equação geral dos gases que abrange todas as três transformações gasosas tudo bem é isso aí né podemos seguir fazendo mais outros exercícios aí com vocês basta um grau de interpretação dos exercícios mais uma aqui então para finalizar esse bloco da equação geral dos gases número três diz o seguinte considera o volume de um gás ideal p1 igual 0,5 metros cúbicos a temperatura a temperatura inicial de 0 graus celsius e pressão p1 pressão p1 podemos afirmar que na pressão p2 é igual 0,5 atm tá 0,5 atm na pressão 205 vezes p1 e t2 igual a 10 vezes t1 o que ele quer saber o volume do gás o volume do gás em milímetros de mercúrio então ele quer saber o volume do gás em metros cúbicos milímetros de mercúrio perdão em metros cúbicos então ele quer saber se é o volume final só que pra aplicar a isso aí vem a equação geral dos gases novamente pra nós aplicarmos aí pressão 1 volume 1 dividido por t1 que é igual a pressão 2 vezes v2 dividido por t2 esta é a equação geral dos gases correto? aí quando faz a equação geral dos gases faz a substituição e essa substituição ele colocou o v1 0,5 t1 0 grau celsius e p1 ele quer saber nessa pressão de p1 quanto que vale p1 também vamos tentar descobrir pressão 1 só que eliminar no segundo estado que o p2 que a pressão final é igual 0,5 atm vezes p1 o p1 nós não sabemos também quanto que vale 0,5 atm vezes p1 e a temperatura final é 10 vezes a temperatura inicial a temperatura inicial quem é? nós temos aqui a temperatura inicial nós temos que a 0 grau celsius só que 0 grau celsius temos que converter para kelvin tudo bem? então temperatura em kelvin é igual 0 grau celsius mais 273 então tk é igual a temperatura inicial 0 grau celsius mais 273 temperatura k somou isso aqui 273 273 esse valor desta temperatura está relacionado para a temperatura 1 a temperatura 1 vale quanto? 273 kelvin beleza? e agora podemos fazer a distribuição ó isso aqui já foi resolvido correto? p2 é igual a 10 vezes quanto é a T1? você acabou de encontrar aqui quanto que vale a sua temperatura inicial a 0 grau celsius 0 grau celsius vale 273 kelvin então eu venho aqui e substituo T1 por 273 a temperatura final ó 273 0 0 ok kelvin então você acaba de encontrar a temperatura final kelvin né temperatura inicial 273 kelvin e agora vamos substituindo para encontrarmos aí o restante tudo bem pessoal? tranquilinho aí? então vamos lá pressão 1 pressão 1 não tem não tem volume 1 0,5 dividido pela temperatura inicial 273 p2 p2 aqui ó quanto que vale a p2? ó p2 vale isso aqui ó 0 5 vezes quem? p1 vezes o v2 o v2 ele quer encontrar dividido pela temperatura final que foi de 2730 kelvin entendeu a jogadinha aqui desse exercício? o p2 é 0,5 atm né vezes a pressão inicial então eu vou substituir o p2 por 0,5 vezes p1 e na frente vezes o volume final que ele quer encontrar em metros públicos tudo bem? e agora vamos fazer a operação matemática p1 com p1 eu posso simplificar p1 com p1 eu posso simplificar tirar da jogada e aí agora reescrevendo ficou 0,5 aqui dividido por 273 igual 0,5 aqui vezes v2 que é o volume que ele quer encontrar dividido por 2730 e agora multiplicação produto dos meios versus os produtos dos extremos fazendo a operação matemática vou apagar o cantinho aqui esquerdo para finalizarmos aqui o terceiro exercício desse bloco de equação geral dos gases ok? vamos lá 273 vezes 0,5 130 passando para cá tá? 136,5 vezes quem? p2 que é igual 0,5 vezes 2730 1365 p2 é igual 1365 dividido por 136,5 o v2 que é o volume final vamos dividir agora por 136,5 10 metros cúbicos porque ele pediu o volume final em metros cúbicos tá? caso ele peça aqui em litros você multiplicaria por mil porque um metro cúbico tem mil litros e aí começa a exigir as conversões das unidades de capacidade né? no caso o volume tudo bem? então aqui encontramos o v2 igual a 10 metros cúbicos beleza esse problema né? foi assim mais exigente um pouquinho porque trabalhou com variáveis no valor que ele deu de pressão e também na temperatura final então a gente foi fazendo as substituições chegando a uma parte mais reduzida e aí substitui com muita calma e faz a resolução matemática tudo bem pessoal? então a equação geral dos gases ela envolve as transformações na sua conjuntura isobárica isotérmica ou isocórica para poder determinar uma das variáveis pressão volume ou temperatura e não esquecendo que a temperatura sempre eu converto para kelvin aplicando a regrinha de somar com 273 conforme nós já fizemos nos três exercícios e aqui se encerra sobre a equação geral dos gases e aí na próxima aula eu trago para vocês outra bateria de exercícios falando sobre a lei de Avogadro volume molar equação de Clapeyron densidade dos gases e mistura gasosas então vou apresentar bloco de exercícios relacionados a esses conteúdos ok até a próxima aula então